Olá! Hoje vamos fazer um chapéu em estilo Panamá, que acompanha o conjunto que estamos fazendo. Fizemos a blusa, já fizemos a saia e agora vamos fazer o chapéu. Antes de iniciar o tutorial, eu quero agradecer a todos que fazem parte do canal. Algumas pessoas são muito companheiras, têm acompanhado realmente, constantemente aqui no canal, têm participado, feito as roupinhas e deixado sempre um recadinho maravilhoso, que me dá muito, muito ânimo e me faz continuar. Também percebo que há um número enorme de visitantes no canal, são pessoas que assistem aos vídeos, mas que não se inscrevem, pode ser porque se esquece mesmo. Então, eu quero pedir a você, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, porque é um número muito grande de pessoas não inscritas no canal que assistem aos vídeos. E é uma grande vantagem para mim, se eu tiver mais inscritos, sem dúvida alguma, é vantajoso para o canal, mas também há vantagens para você, porque na medida em que o canal cresce com o número de inscritos, quando este número aumenta, o YouTube disponibiliza um número maior de vantagens para o canal. É óbvio que essas vantagens, com certeza, serão benéficas para vocês também. Então, eu peço, se inscreva no canal, além disso, deixe seu recado, deixe seu comentário, gosto muito de ler os comentários de vocês. Eu quero agradecer pela companhia de vocês, de cada um de vocês. São mais de 20 mil pessoas que me acompanham nesta jornada, e eu confesso que, apesar de ser virtual, eu adoro, adoro esse contato que vocês têm comigo. Então, vamos iniciar o tutorial. Usando a mesma linha, a medida tex é aproximadamente 150 e agulha de 1,75 milímetros. Vamos iniciar com 6 correntes. Vamos fazer mais uma, que será, servirá de altura para a nossa primeira carreira. Na segunda correntinha, eu faço um ponto baixo. Passo para a próxima e faço mais um ponto baixo. Vou fazer um ponto baixo em cada correntinha. Serão, então, 6 pontos baixos. Já contando com o primeiro. São 6 correntes, que servem de base para a nossa primeira carreira. Então, aqui, eu fiz 6 pontos baixos. Nesta última corrente, vai ser o local onde eu vou voltar. E eu vou continuar, eu vou voltar, mas vou voltar pelo outro lado da corrente. Não vou voltar trabalhando sobre essa primeira carreira, não. Então, eu vou continuar, agora, trabalhando deste lado da minha correntinha. Então, aqui, nesta mesma corrente, que eu fiz o último ponto baixo, vou fazer mais um ponto baixo. Agora, eu continuo e faço em cada corrente a seguir. E, então, eu faço mais um ponto baixo. Então, na parte que fica nas pontas da nossa corrente, ou seja, primeira e última corrente das 6 correntes que fiz, nós vamos fazer dois pontos baixos, são dois aumentos, um em cada ponta da nossa correntinha. Fiz um aqui, e vou fazer outro aumento aqui na última corrente também. Então, fiz aqui um ponto baixo na primeira corrente. Faço mais quatro pontos baixos, e na última corrente, então, eu faço mais um ponto baixo. É a última, desta, deste lado, e primeira do outro lado. Então, aqui, chegando, aqui, eu vou juntar um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo que fiz. E essa é a primeira carreira do nosso chapéu. Agora, eu vou fazer uma corrente, se você quiser, eu já vou cortar aqui, esse fio, pra não me atrapalhar. Faço uma corrente, e aqui, no mesmo lugar, faço um ponto baixo. No mesmo local, eu ainda faço mais um, faço outro aumento. Agora, faço um, dois, três, quatro pontos baixos. E o próximo, já é aquele, tenho aqui, aqueles dois pontos, aqui no cantinho, ou seja, na volta, onde o nosso trabalho faz a volta. Então, aqui, eu vou fazer mais um aumento, portanto, eu faço aqui, dois pontos baixos. Do próximo, eu faço aqui, dois pontos baixos. A parte arredondada. No próximo, eu faço a mesma coisa. Dois pontos baixos. São dois, pra este lado, dois, pra este lado. E agora, já estou trabalhando do outro lado, então, faço dois também. É onde o nosso trabalho arredonda. Agora, faço quatro pontos baixos. Fiz quatro pontos baixos, e cheguei aqui, ao meu último ponto baixo. Que é o ponto baixo, onde o nosso trabalho faz a volta. E aqui, eu faço também, dois pontos baixos. E junto, com um ponto baixíssimo, lá, no primeiro ponto do início da carreira. O nosso trabalho, já está ficando assim. Vou fazer uma corrente, e aqui, no mesmo lugar, faço um ponto baixo. Passo para o próximo, e faço um ponto baixo. E aqui, é onde o meu trabalho arredonda. E aqui, eu faço dois pontos baixos, então. Faço aquela parte do centro, que são quatro pontos baixos. Baixos. E no próximo, eu faço um aumento. Agora, eu vou ter, aqui, nessa parte, dois pontos baixos, sem aumentar. No próximo, eu faço um aumento. No próximo, eu faço um aumento. Então, são dois pontos baixos, no próximo ponto. Agora, eu faço quatro pontos baixos, sem nenhum aumento. Três, quatro. No próximo, faço um aumento. No próximo, faço somente um ponto baixo. E aqui, nessa parte, e nesta, nós temos, agora, dois pontos baixos, sem aumento. Então, eu já tinha feito um. Aqui, no início, fiz o segundo. Agora, fiz o segundo. Sem aumento. E junto, um ponto baixíssimo, no primeiro ponto que eu fiz, no início da carreira. Faço uma corrente, e um ponto baixo, no mesmo lugar onde eu fiz a correntinha. Agora, eu vou ter, aqui, um ponto baixo. E no próximo, eu faço um aumento. Tá. Agora, eu vou ter, aqui, quatro pontos baixos, sem aumentar. Três, quatro pontos baixos. No próximo, que é o primeiro daqueles aumentos, eu faço mais um aumento. Aqui, nessa parte, agora, eu vou ter um, dois, três, quatro pontos baixos, sem aumentar. No próximo, faço mais um aumento. Aqui, vou ter quatro pontos baixos, e no próximo, eu faço mais um aumento, tá. E no próximo, faço mais um aumento. E termino com dois pontos baixos, e encerro com um ponto baixíssimo. Nós iniciamos com uma corrente bem comprida, com seis correntinhas aqui. Nós não iniciamos com o conchê de forma circular, exatamente para que a gente possa ter esse formato do estilo do chapéu Panamá. Ele não é redondo aqui. Esse nosso chapéu, ele é ligeiramente achatado aqui, na parte de cima do chapéu. Ele é mais comprido, com uma corrente e um ponto baixo no mesmo lugar. Eu faço um ponto baixo. No próximo, eu vou fazer mais um aumento. Agora, eu vou fazer dois pontos baixos aqui no próximo ponto. E aqui, então, eu vou fazer seis pontos baixos. Eu tinha quatro. Agora, vou ter seis pontos baixos. Porque eu mudei a posição do nosso aumento mais para cá. Fiz seis pontos baixos. No próximo, eu faço mais um aumento. Aqui, eu tenho um, dois, três, quatro pontos baixos. No próximo, eu faço um aumento. Nos próximos pontos. Farei seis pontos baixos. Um em cada ponto. Até chegar ao local onde eu farei... Onde eu farei mais um aumento. Então, já fiz dois, quatro, cinco, seis pontos baixos. No próximo, mais um aumento. Termino com dois pontos baixos. Um em cada ponto. E encerro com um ponto baixíssimo no início da carreira. No primeiro ponto baixo. Vamos fazer uma corrente e um ponto baixo. Mais um ponto baixo no próximo. Um ponto baixo no próximo. E no ponto seguinte, vamos fazer mais um aumento. Um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos baixos. E no próximo, um aumento. Um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos baixos. Aqui, eu faço um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos baixos. E no próximo, eu faço um aumento. No próximo, eu faço um aumento. Agora, faço seis pontos baixos novamente. Um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos baixos. E faço mais um aumento. Um, dois, três, quatro, seis pontos baixos. Faço dois pontos baixos no mesmo ponto. Termino com três pontos baixos. Um em cada ponto. Um, dois, três, quatro, seis pontos baixos. E fecho aqui a minha carreta. Um, dois, três, quatro, seis pontos baixos. Para atingir a medida da circunferência da cabeça da barba, eu preciso ter 32 pontos aqui. Para conseguir a medida da cabeça da barba. A partir daqui, eu não farei mais aumentos. Eu vou fazer um ponto baixo em cada ponto. Sem aumentar. Então, serão 32 pontos baixos. Um ponto baixo em cada ponto da carreira. Sem aumentos, sem diminuição. Até o final da carreira. Faço o seu. Eu volto já. Cheguei, então, ao final da carreira. Fechei com um ponto baixíssimo. No início da carreira. E repito. Uma corrente. E um ponto baixo no mesmo ponto. No mesmo lugar onde fiz a corrente. Que é o meu primeiro ponto da carreira. E repito. O que eu fiz na carreira anterior. É um ponto baixo em cada ponto. Então, a carreira também terá 32 pontos baixos. Você vai fazer. Essa é a parte da lateral do chapéu. Nós fizemos a primeira parte. Que foi a parte de cima do chapéu. Agora, estamos trabalhando na lateral do chapéu. Estamos descendo. Já começando a fazer a parte lateral do chapéu. E aqui, nós vamos fazer carreira suficiente para ter a altura do nosso chapéu. A altura, você pode fazer mais comprido. Ou seja, com essa parte mais alta ou mais baixa. Isso depende de você. Lembrando que o chapéu Panamá, ele tem uma parte côncava aqui em cima. Então, você vai ter que deixar espaço suficiente para quando o chapéu estiver na cabeça da Barbie. Ele, você poder afundar essa parte aqui. Se você fizer muito ponto, você não vai conseguir afundar e ele ficará assim. Então, eu vou fazer 10 carreiras aqui nessa parte. Vai ser mais ou menos o que eu vou precisar. É o que eu preciso. Pode ser que, se o seu ponto é maior que o meu, talvez você precise de menos carreiras. Como são iguais e não tem alteração, então, eu vou fazer essa parte fora da câmera. E você faz a câmera e você faz a sua. E a gente volta, então, para fazer a aba do chapéu. Pronto, terminei aqui a 15ª carreira no total. Eu fiz 10 carreiras aqui na lateral. Então, a média é essa. Dependendo da altura que você quer o seu chapéu, 10, 11, 12 carreiras, para mim, que tem um ponto bem pequeno. Mas, para você, depende do comprimento que você quer o seu chapéu. Agora, vamos fazer a aba. Vamos fazer 3 correntes e no mesmo ponto, vamos fazer 1 ponto alto. Na próxima, vamos fazer 2 pontos altos. Pegando o ponto da carreira anterior, vamos fazer 2 pontos altos em cada ponto. Até o final da carreira. 2 pontos altos em cada ponto, 2 pontos altos. Então, se nós temos 32 pontos baixos, nós teremos 64 pontos altos. Cheguei ao final da carreira. Já aprendi com ponto baixíssimo e agora, vou fazer a última carreira. Vou fazer uma carreira com pontos baixos aqui, porque a minha aba vai ser uma aba curta. Não vai ser uma aba muito longa. Se você quiser, você pode fazer mais carreiras. Mas, eu farei apenas mais uma carreira com pontos baixos. Faço uma corrente, no mesmo ponto, faço um ponto baixo. E vou seguir fazendo 1 ponto baixo em cada ponto da carreira, até chegar ao final. Então, você vai continuar fazendo em cada ponto, 1 ponto baixo, até chegar ao final. Já, já, a gente se encontra. Chegando ao final da carreira, fecho com ponto baixíssimo e juntando o início com o final da carreira, está pronto o seu chapéu panamá. Aqui, você já pode encerrar, mas, se preferir, pode ainda fazer mais uma carreira com pontos baixos. Depende de você ir. Ou, então, fazer aqui uma última carreira de acabamento com ponto baixíssimo. Ou, uma carreira de acabamento com ponto, um ponto chamado de ponto caranguejo, que você faz um ponto baixo ao contrário. Mas, isso fica a seu critério. O ponto caranguejo, ele deixa um acabamento bem bonito. Uma corrente que equivale à altura do seu ponto baixo. Em vez de fazer para frente, você vai fazer o seu ponto baixo para trás. Ou seja, voltando sem virar o trabalho. Você vem, fez a primeira corrente, você vai colocar a sua agulha aqui dentro, mas não para frente, para trás. E vai fazer um ponto baixo. Agora, você vem para o próximo ponto. Eu estou alongando aqui a minha laçada para facilitar a sua visualização, mas não é necessário fazer isso. Então, eu venho para o próximo ponto, que é este. Eu venho para o próximo ponto e faço um ponto baixo. Agora, eu venho para o próximo e faço mais um ponto baixo. Então, você observa que esta laçada, ela fica meio que torcida e vai dar um efeito bem bonito no seu ponto baixo. Por isso, este ponto caranguejo, ele é muito usado para fazer acabamento. Ele fica como se tivesse um bico, um pequeno bico, um bico bem delicado. E assim, é só você continuar fazendo isso até o final da carreira. Veja como fica legal o efeito que ele dá. Então, vamos fazer mais esta carreira, para dar este acabamento ao nosso chapéu. Então, isso aqui vai deixar o seu chapéu com um acabamento diferente. Então, continuei fazendo e a gente se encontra já. Então, chegando ao final, é só fechar com ponto baixíssimo, fazer o último nozinho para encerrar e depois esconder a ponta do fio. É só afundar esta parte, arruma bem, deixa ele bem arrumadinho aqui, todo igualzinho. E agora, para fazer a última parte que caracteriza ainda mais o chapéu Panamá, é a fitinha aqui em torno, colar. Você pode colar com uma fita da mesma cor ou preta aqui em torno da parte lateral do chapéu e fica pronto o seu chapéu Panamá. Obrigada por assistir. Se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se e compartilhe os vídeos. Deixe, marque o seu gostei e deixe o seu comentário. Até a próxima aula onde eu vou ensinar a fazer a bolsa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho